Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou a Bebê, junto com a Nath. Oi, bom dia! Manhã, Nativa! A Nativa é tudo e muito, mas... Você, na sexta-feira. Agora sim. Cestou, meu povo. Agora vamos. Fim de semana chegou. Fim de semana com frente fria, meus amores. Pra gente curtir debaixo do edredom, um filminho, uma série. Ai, eu gosto. Dormir um pouquinho. Ontem eu falei pra dona Fátima, nossa, fim de semana vai fazer frio. Ela, não ligo, só colocar a blusa. É verdade. O importante é ter minha geladinha. Falei, tá nois, hein? É assim que a gente gosta. Essa é a resposta que a gente espera, né? Bota um casaco, tá tudo certo. Tá certo? Nada vai estragar o nosso fim de semana. Bom dia pra você, bom fim de semana, boa sexta-feira. Que papai do céu nos abençoe muito nesse dia que só tá começando. Se for sair de casa, já sai com guarda-chuva. Isso. Bom, pelo menos por aqui o tempo tava meio estranho. Tempo fechadinho. Tá meio estranho por aqui, mas já pega o guarda-chuva, aquele guarda-chuvinha da Nativa. Tem muitos ouvintes que já tem esse guarda-chuva. Tem, tem mesmo. Se não tiver, fica ligadinho que durante a programação tem um tanto. Tem mesmo. E bora ficar com a gente também, três horinhas de manhã nativa pra você papear com a gente. Tem música boa pra gente curtir, tem fofocar também. Tem, vamos falar de uma coisa não muito legal envolvendo Marília Mendonça. Eu vou trazer um pouco dessa informação pra vocês. Vamos falar também do Gustavo Lima, que lançou clipe. Ah, é. Ou fazia tempo, né? A última que eu vi dele foi... Esqueci. Esqueci. Legal. Tô ótima. A cabeça tá muito boa, graças a Deus. Vou contar pra vocês qual clipe que vai ser lançado. Na verdade, vai ser lançado hoje. E também vamos falar do João Gomes, que anunciou o fim do relacionamento. Foi um babado, viu? Foi tombo atrás de tombo. Eita, nós. Fomos enganadas. Fomos enganadas. Só isso que eu tenho a dizer. Conto pra vocês. Já, já. Segura as pontas aí. Segura. Agora fiquei na cabeça. Qual música do Gustavo Lima? Acho que é Termina Comigo Antes? Não. Termina. Não era esse. É Melhor Terminar, aquela música que ele canta. Melhor Termina. Como que chama essa música? Eu acho que é Melhor Terminar. Não sei. Vamos ver como chama. Melhor Terminar. Muito bom. Aqui, vamos ver se aqui é mais rápido. Gustavo Lima. Café e Amor. Isso. Foi quando ele separou da... Eu acho que foi uma jogada de Marte. Ah, da Andressa? Café com Amor. Com a Andressa. Eles separaram. Aí ele lançou essa música. Mentira. Que babado. Não sabia. Verdade. Eu acho que foi tudo mentira que eles separaram. Também acho. Foi só pra lançar. Porque aí ele anunciou a separação. Os dois. Fizeram um... Um... Usu o Ezinho danado. Aí ele foi e lançou essa música com o clipe. Ô louco. Sabe? Eles já tinham filhos nessa época? Já. Faz pouco tempo. Quando ele lançou essa música, hein? Que loucura. Mas enfim. Obrigada por me ajudar aqui a lembrar. Porque olha... É. Foi o último clipe que eu ouvi dele. Foi, né? Eu acho que foi esse mesmo. O último clipe. Mas não é um clipe... É o outro largou dela às três da manhã. Foi uma história bem... É? Bem estranha. Estranho. A história foi o seguinte. Olha, a gente já contando a fofoca. Já no começo do programa. Ele... Segundo a Andressa, ele acordou do nada da noite. Foi lá e falou que não dava mais certo. Que queria separar. Ah, eu lembro dessa história. Três horas da manhã. Ah, gente. Para. Do nada. A gente tem que entender também que Gustavo Lima... Tanto Gustavo Lima... Não sei a Andressa, mas os artistas, eles têm vida noturna. Então três horas da manhã é de boa. É como se fosse dez horas da noite pra mim. Ou menos. Tranquilo. Ou menos. Ou menos. Porque eles devem acordar lá pro meio-dia, papai. Isso. Ou mais, pra frente. Tem que dar oito horas de sono. Aí que vai começar a vida. Tem uns... Eles... Com show, vai dormir sete horas da manhã. Nossa. Né? Eu não consigo, gente. A saúde vai bem pro Belaléu, graças a Deus. Eu não consigo, não. Tenho que dormir de noite. Minha mãe sempre falava, dormir à noite. A noite foi feita pra dormir. É. Era o que ela falava, é o que dizia. É o que dizia. Se você for pro lado lá da Noruega, lá, você não vai dormir à noite. Não. Porque tem época do ano que não tem noite. E não tem dia também, né? Então... Nossa, esse... Aí eu viro um urso. Eu viro. Eu durmo o dia inteiro. Eu hiberno. Se não tiver o sol, eu não acordo. Ai, meu Deus. Eu amo dormir. Nossa Senhora. Bom, oito e cinco, né, Nativa? O papo tá bom, né, gente? Mas vamos entrar aqui pro nosso assunto de hoje. Sexta-feira. Nossa, sexta-feira tem que ser leve, gente. Tem. A vida já é muito triste pra gente ficar... Nossa. Pensando. Agora, dá aquela desligada nos problemas. Aumenta o volume do seu rádio pra você ficar curtindo com a gente. Que eu vou falar de uma história que aconteceu já tem um tempo, já. Acho que foi em 2018 ou 2019. Não sei se vocês lembram. Do casal de idosos que fugiram de um asilo na Alemanha pra ir num festival de música. Ai, que graça. Pois é. A equipe de enfermagem entrou em contato com a polícia depois de notarem que os dois, né, que dois dos moradores da casa estavam desaparecidos. Que graça, que graça. Eles foram encontrados cerca de 40 quilômetros pra frente dessa casa de repouso. Onde eles estavam curtindo um festival de música, de rock. Achei uma gracinha. É, gente. Sensacional isso, né? Aí eles encontraram, tal, a casa de assistência foi lá, organizou um transporte pra trazer de volta. Mas deu tempo deles assistirem vários shows famosos, enfim. Ah, é muito legal. Fugiram porque eu quero assistir um show. Claramente eu. Não quero mais ficar aqui. Hoje, a pergunta pra você é o seguinte. Quero saber. Você fugiria hoje pra fazer o quê? Muita gente que tá cheio de problema. Olha, hoje eu fugiria pra... Eu falo de Pedra Bela que eu gosto lá. Pra sentar lá no topo da pedra, lá em Pedra Bela. Pra ficar olhando pro nada, pra fazer nada. Ai, que delícia. Refletindo na vida. Eu já fugiria... Pra praia. Não. Pra praia, na chuva não dá. Ah, não dá. Eu fugiria pra um lugar bem gostoso. Pra um hotelzinho no meio do mato. Que tem uma cama bem confortável pra dormir e hibernado. Pra ficar lá tranquila. Fugir da agitação. Aquele cheiro gostoso de mato. Daquela paz de acordar de manhã, ter os passarinhos cantando. Você não fugiria pro show do Luan Santana? Não, hoje não. Hoje eu tô numa vibe sem show. Hoje tá só a vibe de cansada, sabe? Aquela vibe mais descansar num lugar verde, assim. Ai, que delícia. Eu adoro. Você tá precisando fugir pra quem? A Elane falou assim, eu fugiria dos boletos, Osboa. Boa. Dos boletos eu fugiria. Ana Beatriz já tá querendo fugir pro show de Maiara e Maraíza. Nossa, tá com o pique todo. Tá cheio dos piques. Tá com o pique. Eu tô sem pique nenhum. Ô, meu Deus do céu. Tô precisando de um energético pra ter pique pra ir pro show. Pois, esqueci de falar. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, viu? Na Ativa FM Campinas. Se inscreve no canal, ative o sininho. Bora participar com a gente. Aninha, bom dia pra você. Bom dia pra Solange. Bom dia também pro Aloysio, que tá aqui com a gente. Pra Ariane também. Bom dia, Ariane. Bom dia também pro Cristiano, pra Isa. Toda essa turma aqui, ó. Tão falando que tá caindo um Toró lá fora, viu? Tá, gente. Tá. Falaram, é o que dizem. A gente não ouve nada. Nem vê nada. Justo hoje eu larguei tudo aberto. Justo hoje eu vim com uma roupa bem adequada pro Toró. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu vou de bairro. Tá tudo certo. Então bora participar aqui com a gente? Manda aqui no WhatsApp. 19-998-668-930. Hoje você gostaria de se desligar? Hã? Do quê? Pra fazer o quê? Eita. É. É. É uma fugidinha. Uma fugida... Fugida realidade. Fugidinha. Não é? É. Isso é legal. De vez em quando é bom, né? A gente não consegue. Você fugiria sozinha hoje? Não. Iria lá pra Pedra Bela sozinha? Não. Ou você daria uma fugidinha com alguém? Eu fugiria com... Eu preciso das minhas crianças. Ah, tá. Eu fugiria sozinha. Você fugiria sozinha? Não, acho que só com o Zé Buzanfa. Nossos momentos você precisa, então. Porque o Zé Buzanfa não fala, né? Preciso fugir sozinha pra não ouvir ninguém. Isso. E ele ia se divertir no meio do mato, então. Pra refletir. Isso. Pra refletir. Nossa. Exatamente. É sobre isso. E tá tudo bem. E pra você, me conta. 19-998-668-930. A Cíntia tá mandando aqui pra mim uma foto de como tá lá fora. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada pelas informações, Cíntia. Obrigada pelas informações. Com certeza chegará em casa e vai ter uma piscina na minha cozinha. Certeza. Certeza absoluta. Ah, e hoje vai ter surpresa também na nossa live. Então se eu fosse vocês, eu já entrava na nossa live Nativa FM Campinas. Bora. Manhã Nativa. Bora. Bora que tá só começando. Com o Guilherme, metade de mim. Bom dia e bom fim de semana.